Balanço Geral já está de volta e para falar de uma situação agora que não é nova não, viu? Para os moradores do bairro Jarivatumba, só que eles não aguentam mais o mau cheiro. Segundo eles, o odor vem da estação de tratamento de esgoto e as reclamações começaram há mais de um ano. Agora uma nova estação, mais moderna, foi construída, mas ainda não entrou em funcionamento pleno. Por isso o problema continua e a gente foi até lá conversar com a comunidade. Vamos ver então em detalhes os relatos, a situação toda agora aqui na reportagem. Três meses morando no Jarivatumba, três meses de constrangimento ao receber visitas. Dia de sol incomoda muito o cheiro. Vem aquele cheiro, nem sei onde que é isso aí, vem aquele cheiro de casa, né? Fica feio porque vem pelo ralo, vem pelo bacio, vem pelo chuveiro porque é esgoto, né? Quem viu o início das atividades da estação de tratamento da rede de esgoto no bairro nem imaginava que ela traria tanto mau cheiro. Era o limpo, a qual até a gente pescava nos tanques. Após mais uns anos, começou a fermentar. Hoje, por exemplo, quando o tempo meassa, uma chuva que ela dá tipo uma fermentação, aí o terível do cheiro é incrível. A gente recebe aquele ardor que vem, tipo que a terra fermenta. A explicação da Companhia Águas de Joinville é que a estação não comporta mais a quantidade de esgoto que recebe. Essas lagoas, né, elas foram construídas na década de 80 e elas têm uma capacidade limite de operação. A existente tem uma capacidade aí de tratamento de 200 litros por segundo e é um sistema que ele não tem interferência humana. Então ele depende apenas da natureza. A gente dosa produtos químicos ali, mas a gente depende das bactérias anaeróbias, que são as que não utilizam oxigênio e elas acabam gerando esse odor. A solução foi investir mais de 88 milhões de reais nessa nova estação, mais moderna, usando outra tecnologia para eliminar o odor. Em julho, ela entrou em pré-operação. Só que Tereza não sentiu diferença. Era para melhorar, mas não melhorou não. Continua fedendo ainda. Tem dia aí que... E aquela fede, assim, quando dá aquele ar quente, né, depois de repente vem o ar frio, daí começa a catinga, sabe? É assim, insuportável. Em dias de sol, o mau cheiro se torna ainda mais insuportável. Olha, chega ar da náuseas. Aqui está 90% do esgoto da cidade de Joinville, nessas lagoas a céu aberto. A expectativa é que elas se transformem em aterro sanitário e sejam desativadas. Só que para isso acontecer, a nova estação de tratamento precisa passar por todos os testes. E isso ainda vai demorar um ano. Esse cheiro, ele tende a diminuir na medida que a gente vai aumentando a capacidade de tratamento da nova estação, né? Durante a pré-operação, são feitos diversos testes. Então, aumenta um pouco a taxa de oxigenação, avalia como que está se comportando essa degradação. As próprias... o próprio lodo que é gerado, ele precisa de um tempo de maturação para que ele comece a agir. Então, nesse tempo, o cheiro, ele tende a reduzir na medida que a gente for colocando mais esgoto para ser tratado na nova estação, finalizando aí no processo de um ano de pré-operação. Entrevistamos Isabelita em agosto de 2019. Um ano depois, as queixas são as mesmas. A Justiça deu a ela e outras 603 famílias o direito a receber indenização entre 6 mil e 7 mil reais. Mas o processo ainda está em andamento, porque a Águas de Joinville recorreu, alegando que o problema será resolvido com a nova estação. E lá se vão 23 anos esperando o fim do problema. O que importa é que eu queria que passasse esse mau cheiro. Não é o dinheiro que vai mudar, é o que eles estão prometendo e não cumprem, entendeu? Imagina só, né? Você fazer refeição, receber visita. Imagina só, 23 anos e tende a diminuir, segundo a Companhia Águas de Joinville. Ou seja, não é curto prazo. Então, é realmente conviver com esse odor, mau cheiro. Amanhã, inclusive, nós vamos mostrar a polêmica que envolve a construção da estação de tratamento de esgoto no Vila Nova. A gente mostrou o manifesto, inclusive, que aconteceu, né? Porque por lá os moradores estão resistentes, estão com medo de que esse problema aí, mostrado agora do Jarivatuba, se repita ali pra eles na Zona Oeste. Então, amanhã, reportagem aqui no Balanço Geral.